Olá, seja bem-vindo ao canal do Estúdio em Portugal. Hoje nós vamos conhecer um pouco da experiência da Letícia Cabreira, que está fazendo um mestrado em qualidade e segurança alimentar no Instituto Politécnico de Bragança. A Letícia veio da cidade de Álvares Machado, em São Paulo, direto para o norte de Portugal, e vai compartilhar um pouquinho da experiência dela sendo aluna internacional no curso de mestrado do Politécnico de Bragança. E aí, ansioso para essa entrevista? Então, bora acompanhar agora, agora não, agora, depois da vinheta. Transforme sua vida, palita geral, estude em Portugal. Letícia, como é o perfil do estudante que faz mestrado em qualidade e segurança alimentar no Instituto Politécnico de Bragança? É um curso muito multidisciplinar, Então, a gente tem muito, muito de exatas. Então, a gente tem que ter disciplina, tem que ter liderança, muitas vezes também. A gente vê um pouco de tudo que é necessário para a gente trabalhar dentro de uma empresa, para abrir o próprio negócio, para desenvolver novos produtos. E daí, chegando aqui, a gente faz, pelo menos no meu curso, que é de Campo Morão, a gente vem com quatro matérias já determinadas. E essas matérias, elas mostraram muito para a gente sobre raciabilidade e segurança alimentar. Que seria, tipo assim, a gente está por dentro de toda a cadeia do processo de alimentar. Desde a parte da produção, digamos, na horta, até o consumidor final. Então, a gente trabalha com toda essa raciabilidade para que chegue no consumidor de forma segura. E, na verdade, a nossa função era que os alimentos chegassem para todos de uma forma segura. E, quando eu cheguei aqui, a gente aprendeu bastante. Eu vi essa diferença, que eu achei muito legal, que todas as matérias que eles passavam para a gente tinha muito dessa valorização do regional, do nacional. E valorização, tipo, da saúde, valorização do processo. Vamos ver mais a respeito das especificidades. Então, as coisas funcionam muito bem aqui, dentro da engenharia de alimentos. É legal e bem diferente. Como são ministradas as aulas, assim, dentro dessa questão de teórico-prática, no mestrado de qualidade e segurança alimentar? Infelizmente, eu vim com só quatro matérias pré-destinadas já. E eu não tive a oportunidade de fazer matérias como vinhos, azeites. Então, as matérias que eu fiz, eu tive só uma que a gente fez uma análise sensorial de azeites. E já foi muito legal. Mas a gente, as aulas eram todas teóricas. A gente teve uma aula que era com um computador, que foi bem legal, bem diferente. E aprendendo essa parte de estatística, mexer em programas. Porque a gente trabalha bastante com estatística dentro da engenharia de alimentos. Então, a gente teve toda essa preparação dentro dos programas. E as outras três matérias que eu fiz, elas foram teóricas e bem didáticas. É tipo, realmente, eu me sentia como dentro de uma conversa, assim. As matérias foram bem legais, diferentes das bem exatas do Brasil. Porque aqui eu não fiz matérias muito exatas. Foi mais conversando mesmo ali. Quantas avaliações? Como é que elas ocorreram? Provas? Trabalhos? Qual que tu gostou mais? Qual que tu gostou menos? Porque eu gostei muito da matéria de desenvolvimento de novos produtos e rastreabilidade e segurança alimentar. Que foram as matérias que eu achei mais didáticas. Mas eu achei igual a gente disse. Eu parecia uma conversa com o professor. Eu aprendia coisas novas, coisas daqui. E sempre ligando com a realidade do Brasil. Percebi que tem muita coisa também a respeito do meu país que eu não conheço. Que eu não sei e que me deu muita vontade de buscar e de pesquisar. E de que essa vontade de que as aulas de lá trouxessem um pouco disso pra gente também, sabe? Do nossos produtos. Do que é cultivado lá dentro. De como funciona. Que eu acho que falta muito, pelo menos no meu campus, eu acho. E foi o que eu mais gostei. Foi isso. Qual o recado que tu deixa pra quem tá assistindo a gente aqui no YouTube e tá pensando em fazer o mestrado de qualidade e segurança alimentar no Instituto Politécnico de Bragança? Qual foi o maior aprendizado da tua experiência como estudante internacional nesse curso? Eu acho que o recado que eu tenho pra dizer é venha, observe a diferença e se for pra voltar, volte e vamos construir alguma coisa legal por lá também. E é isso. Muito obrigada, Letícia, pela tua contribuição, que com certeza vai ajudar mais estudantes internacionais a conhecerem esse mestrado e a saberem um pouquinho da tua experiência, da tua vivência como estudante internacional e quem sabe, né, uma vivência deles também. Em nome da Estúdio em Portugal, a gente te agradece imensamente por ter dedicado esse tempo pra gente aqui e pras pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você que está procurando mais informações sobre este e outros cursos, na descrição desse vídeo, você encontra um link pra um grupo com mais depoimentos de alunos do IPB. Obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal. Transforme sua vida, qualidade geral, estude em Portugal.